Está preocupado o goleirão do Bom Sucesso agora. Aí preparado para a cabeça o Digão. Mete para a área. Aí não saiu. Olha o toque ali. Ela sobra para o Diguinho. Bateu. Sobou de novo para ele. Bateu direto para o gol. Direto para fora. Olha o Bom Sucesso. Vem pela direita com o Knup. Faz o cruzamento. Olha o toque. Tentou de qualquer maneira. Pênalti. Pênalti claro em cima. No Camisa 2 do Bom Sucesso, Paulinho. Uma dividida dentro da área depois do cruzamento do Knup. Aí você vê. Chegou chegando ali na dividida o Aguda. Aí se movimenta no gol do Luiz Henrique. Partiu o Jackson. Dá uma meia paradinha. Se movimenta. Bateu. Defendeu. Defendeu. Pênalti. O goleirão Luiz Henrique. Uma bela defesa. Ele se movimentou bem. O Jackson esperou. Mas não teve jeito, Beto. Fez uma bela jogada. É verdade, Marcelo. E aí você vê que o Luiz Henrique, ele pegou o pênalti. Copera a bola. Vai levando. Passou pela direita aqui o Everton. Ele é perigoso. Faz o cruzamento. Leão Flores faz a defesa. Aí o Guilherme. Faz o cruzamento. Pé. Chegou chegando. O Crispim. E o Bom Sucesso vem pela direita. Faz o cruzamento. Tentando de qualquer maneira ali o Guilherme. Pateu mal na bola. E o Nilson Nijo, um técnico muito experiente. Olha o chute. A defesa do Leão Flores de novo. O Nova Iguaçu chega mais uma vez. Assustando ali. A equipe do Bom Sucesso. Jogo muito equilibrado. As vezes o Bom Sucesso melhora um pouquinho. Sai um pouquinho mais. Aí acaba voltando um pouquinho. E deixando o Nova Iguaçu jogar um pouquinho mais. Aí vem bola na área. Pode ser o último lance do jogo. Houve o corte. Vinícius preparou. Batou direto. Por gol direto pra fora. É tiro de meta pro Bom Sucesso. Pode ter sido o último lance do jogo, né, Beto? Sim, Marcelo. Um lance perigoso, né? Quase, quase. Saiu o primeiro gol ali. Quase, quase. O Nova Iguaçu. Complicável a vida do Bom Sucesso.